Hoje, dia 12 de fevereiro, celebramos Santa Eulália. Ela é uma virgem e mártir que viveu no século III em Barcelona. Ela foi educada e muito bem formada pela sua família cristã. Desde pequena, ela buscou um relacionamento com Deus e a fuga do pecado. Era uma pessoa muito sociável. Gostava de brincar com as amigas da mesma idade, mas sempre fugia da vaidade. Santa Eulália amava Jesus Cristo acima de tudo e o amou em todos os momentos, inclusive na dor. Aconteceu que, por parte do terrível Deucleciano, a perseguição aos cristãos chegou na Espanha. Os pais da Santa decidiram viajar para fugir dessa perseguição. Mas Eulália foi até o governador a fim de denunciar, com a sua pouca idade, denunciar a injustiça que estava sendo cometida contra os cristãos. O governador, diante daquela ousadia, quis que ela apostatasse da fé, ou seja, que ela adorasse outros deuses para ficar livre do sofrimento. No entanto, ela deixou claro que o seu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor de todos os dominadores, é sem dúvida Jesus Cristo. O ódio daquele governador e a maldade contra uma menina, fez com que ela fosse queimada com ferro e fogo. Mas durante tanto sofrimento, seu testemunho era esse. Agora vejo em mim as marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós hoje, Santa Eulália é sem dúvida um grande exemplo de ousadia. Com pouca idade, com muito amor e uma fé adulta, ela não renunciou a Jesus em meio ao sofrimento. Sim, ela preferiu morrer queimada, mas antes, cheia do fogo de Deus. Por isso ela se encontra na glória a interceder por todos nós, para que a nossa vida cristã busque constantemente a santidade, na alegria e na paz. Mas também no sofrimento e na perseguição. Esse é o momento de reconhecer que a nossa força é o próprio Espírito Santo. Santa Eulália é a padroeira da cidade de Barcelona. E lá tem uma linda catedral que é dedicada a ela. Inclusive, no Vamos Viajar, no quadro que temos aqui na DATV, temos também imagens desse local, dessa bonita catedral. Por essa santa que nos deixa um testemunho de fé tão grande, é que vamos pedir a sua intercessão. Santa Eulália, rogai por nós. 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 Santa Eulália, rogai por nós.